Muito bem, a partir desse momento, eu quero que vocês imaginem aquele dia gostoso, pode ser na praia, no campo, um dia agradável com aquela temperatura de mais ou menos 20 graus, aquele solzinho das 9 da manhã começa a bater na janela, e esse dia promete, porque será o dia mais quente do ano. E a temperatura começa a subir a partir desse momento, 22, 23, 24 graus, 25, um calor insuportável, isso, é o dia mais quente do ano, começa a se abanar, começa a sentir o suor escorrendo pela sua testa, pela sua nuca, é um calor insuportável, começa a se abanar, só isso que te alivia, e o suor escorre, sua mão fica encharcada, muito suada, isso, é o dia mais quente do ano, nossa, é um calor insuportável, 40 graus agora, é muito quente, muito quente, se abana, e calor atrai mosca, aquele monte de mosca na sua, espanta as moscas, é muita mosca na sua frente, espanta, calor atrai mosca, isso, abana o coleguinha do lado para ajudar, abana, abana o colega do lado, abana, isso, para dar uma força, isso, abana o meninão lá, isso, isso, 48 graus, como se você estivesse no deserto, é um calor insuportável, ai, e ai, claro, aquele ventinho gostoso do sul, começa a bater, e vai aliviando cada vez mais, ai, e a temperatura, a partir de agora, começa a cair, 30, 20, 19 graus agora, começa a fazer frio, aquele frio insuportável, e hoje é o dia mais frio do ano, começa a cair a temperatura, descontroladamente, menos 2 graus agora, começa a tremer, aquele frio que vem de dentro do osso, é um frio insuportável, menos 5 graus agora, ai, começa a tremer de frio, é muito frio, muito frio, só o amiguinho do lado que te esquenta, abraço colega, isso, ai, menos 10 graus agora, ai, que frio insuportável, isso, abraço o coleguinha do lado para ajudar, isso, ai, que frio, insuportável, 3, 2, 1, olhos abertos, você ficou sozinho? Oi, foi frio? Um pouco, né?